A Eloá tem apenas 5 meses de vida e foi diagnosticada com crânio estenose antes mesmo de nascer. A família tomou conhecimento da doença quando a mãe Sirlei fez um ultrassom aos 8 meses de gestação. O crânio de uma criança normal possui pequenos blocos de ossos unidos por um tecido fibroso, que proporciona certa flexibilidade, conhecido popularmente por moleira. A crânio estenose é a junção prematura desses blocos de ossos, que gera deformação na cabeça e pode causar complicações no cérebro a médio e longo prazo. Ela nasceu com a moleira fechada e o cérebro, as coisas na cabecinha dela, não tem espaço para crescer, para desenvolver. Isso a longo prazo significa? Ao longo do prazo, se ficar assim, ela pode ter um retardo mental, uma cegueira. A gente não quer isso, não é por isso que a gente está correndo atrás. De acordo com os médicos, a situação só pode ser resolvida através de cirurgia, que custa na faixa de 40 mil reais. Os pais da Eloá estão se mobilizando para arrecadar a quantia, através de uma vaquinha online e da venda de rifas no valor de 5 reais. Outras doações podem ser feitas através do telefone 359-9911-0005. Eu vim aqui fazer uma reportagem para pedir ajuda para as pessoas, quem puder me ajudar, porque o valor é um valor alto e a gente não tem condição financeira para arcar com esse valor. A gente está correndo atrás, está fazendo as rifas, estão pedindo para os amigos, para todas as pessoas mais conhecidas da gente. A Eloá precisa fazer a cirurgia o quanto antes, para evitar problemas neurológicos e alterações visuais. Os médicos recomendam que o procedimento seja feito antes dos nove meses de vida, para diminuir as chances de sequelas. Eu já agradeço desde já quem puder ajudar. Ela está com cinco meses, em torno de até oito meses. Ela tem que fazer, que senão depois ela pode ter algum tipo de deficiência, sabe? Então, nós temos três meses para correr atrás. ou não, não, não. Então, é o próximo.